A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, primeiro. Sim. Você tá fazendo isso aí? O que você está fazendo isso aí? Você não sabe que você está fazendo isso aí? Não. Você quer dizer que há um homem. Muitelos são humanos. Vocês estão ficando e que há um homem. Tá nem me lembrançando? A cumprida, é minha mulher com a terceira chratura. Eu quero recosar aqui para não. Eu quero recosar aqui. Então a senhora que me deseja com a mulher. Como eu vou recosar aqui, esse dia seguinte... você vai caminando com a mulher com a mulher, mas você deve fazer isso. Então é difícil, que todas elas estão... porque você disse que você deveria, você deveria passar. Você disse que a mulher ter uma mulher com a mulher. Isso é ameaça de ser. A pessoa está chegando a ser. Como você está? Qual é a ser? É que consegue? O que acontece depois? O que é? So como é que acontece? A pessoa está atendo. Aqui você está atendo a ser, e você consegue criar uma ser, e tem que fazer isso? Então, você vê que seus comer, ela está ouvindo Kofi, mas as outras pessoas estão soitas. Bem, vamos lá! Vamos lá. Vamos acabar com esse superiores. O que você consegue fazer isso? Por que você está aqui? Você está aqui? Que é isso? Vamos ver. Dizemos que quando há ela. Que dia de estar lá? Deja que é o dia. Há anos há anos há anos, há anos há anos há anos, há anos há anos há anos há anos há anos há anos. Há anos há anos há anos há anos há anos há anos. Obrigado por assistir! . . . chlorine e olora Vai fazer antes da um gosto que se açar Boa, ocomo, né?" E você vê que ela gostou do се, do seu a nato Porque ela gostou tá gostando do seu a nato Porque ele quer dizer minto é? A shellar me ser com contentas Nossa galera, que você ganha, quem ainda não se sabe? A luz do céu, a luz daquisa. A luz do céu não fica mais um planeta. A luz do céu, a luz do céu. A CIDADE NO BRASIL 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 a gente tem um 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 ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL